Fala galera, eu sou o Michel Schmidt e hoje o Baú do MIT traz a vocês a revista do Incrível Hulk 226, lançada em agosto de 1978. Galera, eu venho trazendo as histórias do Saldo Sema com o Verdão desde a edição número 212. Inclusive, é claro que tem playlist na descrição. Mas a novidade é que agora, essa fase vai marcar presença todos os domingos aqui no canal. A ideia é chegar até as encruzilhadas e por que não chegar à fase do Hulk cinza? Por isso, não esqueça de apoiar o trabalho com seu like, se inscreva e se gosta do Hulk, compartilhe o vídeo com os amigos ou em suas redes sociais. E agora, sem demora, bora para a história! A edição começa mostrando que os soldados na base cama receberam um alerta urgente e são despachados para o centro de computação que está sendo destruído. O centro de computação da base gama, outrora crucial para os planos de conquista mundial do líder, tornou-se o cenário de uma intensa batalha entre o Hulk e o robusto psiquiatra Dr. Samson. O Hulk acusa o Dr. de insultá-lo e exige que se levante para continuar a luta. Samson nega a acusação, elogiando a inteligência do Hulk. Ignorando as palavras de seu inimigo, o verdão continua atacando, enquanto os soldados observam admirados a força de vontade de Samson, que, mesmo após ser arremessado contra a parede, se levanta prontamente para continuar a luta. Enquanto os soldados se preparam para atacar o Hulk com gás tranquilizante, ele os encara com desconfiança. Apesar de várias granadas de gás serem lançadas, o Hulk permanece ileso, segurando a respiração. Furioso com a tentativa frustrada de neutralizá-lo, ele bate as palmas de suas mãos, arremessando os soldados para longe. Preocupado com o confronto entre o Hulk e Samson, o general Ross intervém, tentando controlar o Hulk com um capacete cerebral. No entanto, o Hulk rejeita a intervenção do general, reiterando seu ódio pelos militares e destruindo o capacete, frustrando assim as esperanças de Ross. Irritado, o Hulk confronta o general, expressando seu desejo de ser deixado sozinho. Apesar dos apelos de Samson para que ele não parta, o Hulk sai da base gama, determinado a não ser capturado novamente. Não muito longe, em Tecuncari, Novo México, Kropotkin e Jim Wilson param para comer um hambúrguer em um restaurante de fast food em sua jornada em direção à base gama. Enquanto o corpo lento mágico enoja Jim com seus hábitos alimentares, a dupla ouve um relatório no rádio da polícia sobre o Hulk sendo avistado em Navapo. Jim, conhecendo o atalho, dirige com pressa para o local. Quando os relatos da chegada do Hulk a Navapo chegam à base gama, Clay Quartaman insiste em ir atrás do Hulk, embora ainda esteja parcialmente paralisado pelo ataque do líder à base. Dr. Samson, no comando agora que o general Ross está sendo tratado por ferimentos, pede a Quartaman que se retire e mobiliza uma unidade para alcançar o Hulk. Em Navapo, Novo México, a Universidade do Estado do Deserto está em processo de evacuação devido à ameaça iminente do Hulk. Enquanto os alunos debatem sobre a realidade do perigo, o reitor Slater e o Dr. Weller discutem sobre a evacuação. Apesar do caos, o Dr. Weller opta por ficar para proteger seu melhor aluno. No horizonte, um ponto minúsculo se aproxima em alta velocidade. Inicialmente, a figura em queda livre parece voar pelos céus crepusculares, mas à medida que se aproxima, torna-se evidente que há o enorme verde Hulk em um salto impossível. Enquanto ele aterriza, reflete sobre o lugar, reconhecendo-o como o cenário de sua luta passada com o Capitão Marvel. No entanto, confusas lembranças mais antigas também surgem, desafiando sua compreensão. Como se guiado por um instinto romântico, o Hulk se assenta no bosque sombrio, onde sua atenção é atraída para uma árvore com inscrições. As lembranças de um passado mais feliz emergem quando o Hulk expressou seu amor por uma garota chamada Sally. No entanto, sua alegria se transforma em raiva ao perceber que o frágil Bruce Banner havia roubado o afeto de Sally. Em meio à confusão de suas memórias, o Hulk rejeita a ideia de ser Bruce, reforçando sua identidade separada. Enquanto o Dr. Weller tenta acalmá-lo e ajudá-lo, Jim aparece, preocupado com a segurança do homem mais velho diante de seu desajeitado amigo e intervém. Porém, o Hulk suspeita das intenções de Jim e o ameaça. Apesar das tentativas do Dr. Weller de se conectar com o Gulias Esmeralda, a situação se intensifica quando ele começa a sentir dores no peito. Enquanto isso, Jim repreende o Hulk por ferir o idoso, o que leva nosso protagonista a se questionar se ele está destinado a sempre afastar seus amigos. No entanto, uma nova ameaça se revela na forma de uma criatura desconhecida, o que incita o Hulk a se preparar para outra luta. Conforme o Hulk se aproxima da figura imponente, ele não entende por que ele está tão confiante e móvel. A estátua, com mais de 10 metros de altura, é esculpida em granito e parece sábia. Neste momento, as memórias da época de faculdade de Bruce Banner invadem a mente do Hulk, e ele ouve as palavras que estão gravadas na estátua de Sócrates, ecoando na noite. Conheça-te a ti mesmo. Aos poucos, o significado das palavras se insinua na mente turbulenta da criatura. O eco das palavras, conheça-te a ti mesmo, atravessa os séculos. O Hulk exige que parem, enquanto o Dr. Weller e Jim observam com apreensão. Farto, o Hulk destrói a estátua. Contudo, a verdadeira sabedoria não pode ser destruída, nem pela força bruta, nem pela ignorância cega. Com a cabeça da estátua em suas mãos, o Hulk exige que as palavras dela saiam de sua mente. Os olhos da estátua parecem penetrar em sua alma, ecoando o desafio. Conheça-te a ti mesmo. Hulk, conheça-te a ti mesmo. Confuso, lentamente ele se transforma em Bruce Banner e começa a desmoronar, porque nem sabe mais quem ele é. Só então, o Dr. Samson entra em cena e oferece sua ajuda para descobrirem quem realmente são. E na próxima edição, teremos o Analista do Monstro. E aí, gostaram do vídeo de hoje? No próximo domingo, o Dr. Samson faz uma descoberta psiquiátrica e descobre que Banner e o Hulk são dois seres separados. Será que o Dr. é capaz de resolver o enigma da psique dividida do Hulk? Por enquanto é isso. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrevam no canal e ativem o sino de notificação. Obrigado a todos que ficaram até o final e um abraço, galera! Obrigado!